E ontem teve jogos também pela Copa Sul-Americana e mais quatro classificados para a próxima fase. No Uruguai, Santos fez o gol da vitória e da classificação do Montevideo. 1 a 0 no Zamora da Venezuela. Na Argentina, o Independiente eliminou o Lanús com esse gol de Benítez. 1 a 0. Na Colômbia, Gonzales marcou para o Júnior. E o brasileiro João Paulo empatou para o Blumen da Bolívia. Júnior de Barranquilha, classificado. O outro classificado é o Lagoa Guaíra da Venezuela, né? Eliminou o Emelec, né? O grande Emelec, exatamente. Surpresas na Copa Sul-Americana.